E aí galera, beleza? Aqui quem falou é o Gnubi trazendo mais um vídeo aqui pra vocês, rapaziada. E no vídeo de hoje a gente vai ajudar vocês a subir patente, beleza rapaziada? Essas dicas aqui servem tanto pra Elite, Master, Gold, Champions, Bronze, Prata, pra tudo que é tipo de rank, beleza rapaziada? E também tem novidade, tem algum spoiler por aqui, rapaziada, aqui na Khan, que vocês vão ver qual vai ser o próximo vídeo, beleza rapaziada? Mas antes, deixa aqui likezão, últimos vídeos aí bateram 700 likes, então já deixa o like e bora bater uns 500, 600 também, beleza rapaziada? E antes, entra no servidor do Kodral, link tá na descrição, nesse comentário fixado, tô chegando direto lá a rank com vocês, é o maior servidor do standoff 2 aí do Discord, beleza rapaziada? Lá tem call 24 horas por dia, vocês podem buscar clã, vocês podem jogar em call também, já é uma dica pra upar de rank mais fácil, beleza mano? Então entra nas call lá, faça novos amigos, link tá na descrição e nos comentários fixados, beleza rapaziada? Solta a play! E bom galera, iniciando a partida aqui, eu só tô falando um pouco baixo, que são 5 e 23 aqui mano, passei a noite inteira jogando rank, então já tô um pouco mais afiado para passar as dicas pra vocês, beleza mano? Eu vou passar exatamente tudo o que eu faço pra jogar rankada, beleza mano? Então só acompanha e bora lá mano. Tá, geralmente aqui, mapa Z9, não é um mapa que a gente puxa bastante, mas eu costumo ir já meio que na precaução, o Russo tá aqui atirando. Tá, vamos, ó rapaziada, o que eu sempre faço primeiramente é a marcação aqui, você sempre tem cara rushando lá. Ó, tem um cara, ó, sempre olha o mini mapa também, ó, tem um cara morreu aqui. Vamos concentrado, levar esse cara, pode ser que tenha rush meio, sempre vai na cautela, beleza rapaziada? Nunca foba não querer rushar o cara lá embaixo. Não morre mano, meu Deus. Eita, já dei mais de 50 tiros no cara. Esse aqui rushou, ó rapaziada, ele foi muito afobado esse daqui. Eu consegui levar o cara. Ó, o C4 tá... Não tem um cara aqui. Toma. Só tem mais um vivo. Vou esperar pra rodopiar junto com o da C4, ele tá indo por cima. Mas também os caras aqui tão na Disney, hein. Ó, sempre vai tirando a cara rapaziada. Joga, ó, joga na cautela. Vou deixar o Russo matar, pra deixar uma kill pra eles também, né rapaziada? E agora vamos puxar uma AK, mano. Vou mostrar também o spray. Ih, vocês aqui no Z9 é complicado, mas eu só vou passar a base de como que eu jogo, beleza mano? Antigamente eu tava atirando muito agachando. Mas agora de AK, mano, eu tô jogando mais com spray em pé, atirando em pé. Parece que eu tô matando mais na partida. Algo do tipo. Só bora. Tá, a gente sempre olha o minimapa, o time inteiro tá vindo aqui pra lá, ó. Sempre faz a marcação, mano, em pixels. Provável de rush, ó. O cara vai meter a cara de novo, ó. Não afoba, ele afobou, rapaziada. O certo no CT é você estirar a cara totalmente, beleza? Ó, o cara rushou, eu já levei ele. Agora vamos na cautela, ó. Eu tô jogando bastante no... No... Como que se diz o nome? Strafe, ó, mano. Sempre strafando parede, beleza? E também jogar marotado, eu também tô matando bastante. Marotado, o que que é? É ficar em pixels que os caras acham que você não vai tá. Escondido assim, ó. Ó, os dois que tão vindo por cima. Eu acho que é GG pra nós esse round. Ah, deixa a kill, mano. Ó, levou, ó. Não afobar, rapaziada. Tirar a cara, ó. O cara matou dois ali. Vamos tirar a cara. C4 tá pra mim, ó. Ó, defusando. Toma. Ah, vou morrer pra C4, mano. Mas essa é a lei pra vocês uparem qualquer patente, mano. Não seja afobado. Jogue com spray aí. Eu tô aconselhando jogar com spray em pé, mano. Eu não tô mais atirando agachado igual antigamente. Não sei o porquê. Acho que foi um costume que veio do nada. Tá meio girarde. Pra quem conhece o girardão. Ele falou que só atira em pé. Eu comecei a testar isso, mano. E agora eu me acostumei, tá ligado? Eu acho que é bom também. Mas é basicamente isso, mano. Tá, vamos dar um... Um rush, ó. Ó, tem cara aqui, ó. Hum, não pegou. Já troca ele em posição, mano. Sempre, ó. Coloque, ó, mano. Outra dica, ó. Tá vendo as paredes, ó? Sempre deixa a mira encostar nas paredes onde os caras vão aparecer, ó. Sempre na parede, ó. Entendeu? Nunca vai assim, ó. Tipo nada, tá ligado? Ó, tem um cara aqui. Toma. E amanhã, rapaziada? O cara tá no meio. Vamos plantar, ó. Vamos aumentar um pouco o som do jogo que eu não tô ouvindo. Eu acho que ele vai rushar pelas costas da gente. Eles acham que foram... Ah, mano. É eu contra três. Eu acho que é GG esse route. É GG, ó. É uma gaela, rapaziada. Também corre. Meu Deus. Começou a pitar igual louco. Sempre guarda arma, mano. Agora que você morreu também, não tenta rushar, tipo, ó. Tentar buscar kill. Ui, 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 mano. O cara ficou 90 de vida. Provavelmente. Mas é basicamente isso, rapaziada. Vocês não podem ser fominha por kill, beleza? Joga pelo team play. E também monta um time pra vocês. Jogar igual eu fiz com o Sueça. Quem mais? O Nino. Gerardio eu jogo também bastante. Também jogo com o Togs. E geral lá, rapaziada. A Thay. Geral que cola lá. É muito nome. Então é um time grande. Tipo, sempre tem player pra jogar. Então com seus amigos, mano. Joguem... Ó o cara mexendo aqui. Ah, é dois. Toma outro. Toma outro. Ah, tentei brincar agora, mano. Não brinca. Tentei dar tap agora. Não deu muito certo. Mas é basicamente esse o vídeo, mano. Vocês tem que aí jogar, tipo, mira em pixels. Joga com cautela. Tenta buscar kill. Não afoba. Que vocês vão ver que vai dar uma grande diferença no jogo de vocês. Tá um x1. Mas é esse... As dicas que eu quero passar pra vocês. Que eu tô utilizando em peso, em peso na rank. Beleza, rapaziada? Curtiram o vídeo? Deixa o likezão aqui pra eu saber, beleza? Me segue também no Instagram. Que eu tô quase batendo 5k lá. Então, o link tá na descrição também, junto ao servidor do Quadral. Tamo junto. Falou! Tchau. 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 No game